Mulher de olhos lindos Vou te gostar sem medo Te ler nas entrelinhas Guardar os teus segredos Não vou ficar de jogo Vou te gostar sem medo Quem sabe assim Você faz morada em mim O teu olhar é feito mar Eu quero navegar E descobrir No que vai dar Quero ser o teu sorriso ao fim do dia Transformar teu corpo inteiro em poesia Vou te mostrar que a vida pode ser bonita Então vem e me faz feliz também Vem me faz feliz também Vem, me faz feliz também Mulher, o teu mistério E esse teu rosto assim, tão sério Escondem coisas lindas Que eu quero ver de perto Por isso não vou ficar de jogo Vou te gostar sem medo Quem sabe assim Você faz morada em mim O teu olhar é feito mar Eu quero navegar E descobrir No que vai dar Quero ser o teu sorriso ao fim do dia Transformar teu corpo inteiro em poesia Vou te mostrar que a vida pode ser bonita Então vem Então vem Então vem Quero ser o teu carinho mais sincero Te mostrar que é lindo e leve o que eu espero A gente junto já tem tudo pra dar certo Então vem E me faz feliz também Vem 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 Me faz feliz também Pai!